Se o chão abriu sobre os seus pés e a segurança sumiu da faixa Se as peças estão todas soltas e nada mais encaixa Oh, crianças, isso é só o fim, isso é só o fim Oh, crianças, isso é só o fim, isso é só o fim Algo que você não identifica, insiste em lhe atormentar Você implora por proteção, não sabe como vai acabar Oh, crianças, isso é só o fim, isso é só o fim Oh, crianças, isso é só o fim, isso é só o fim Oh, crianças, isso é só o fim, isso é só o fim Oh, crianças, isso é só o fim, isso é só o fim Esse calor insuportável não abranda o frio da alma A vida já não é tão segura e nada mais lhe acalma Oh, crianças, isso é só o fim, isso é só o fim Oh, crianças, isso é só o fim, isso é só o fim Oh, crianças, isso é só o fim, isso é só o fim, isso é só o fim Sempre acorda angustiado e apressado, vai à rua Mas mesmo assim, acorda angustiado e apressado e apressado Continua Oh, crianças, isso é só o fim, isso é só o fim Oh, crianças, isso é só o fim, isso é só o fim Oh, crianças, isso é só o fim, isso é só o fim Oh, crianças, isso é só o fim, isso é só o fim Tchau, tchau, tchau Você, você, eu sou fã